fechou a perninha, skate, cumprimenta, fala, raiz em si, ajoelhou para as estesas, mãozinha na coxa, pulsou, fecha os olhos. Muito bem, Iamei, abriu os olhos, três palminhas, chamei, cumprimenta, botou no it, não sei se eu vou mudar aqui, abaixar aqui. Vamos lá, turma, estica a mãozinha, abre e fecha. Lá em cima. Lá em cima. Lateral. Lá em cima. Lateral. Ic, mi, tan, shi, go, rog, si, ha, chiu, jiu. Muito bem. Mãozinha na cintura, circular no ombro. Ic, mi, tan, shi, go, rog, si, ha, chiu, jiu. Voltou. Ic, mi, tan, shi, go, rog, si, ha, chiu, jiu. Agora vamos girar os braços. Vamos lá. Ic, mi, tan, shi, ha, chiu, jiu. Muito bem. Agora vamos voltar o bracinho, turma. Ic, mi, tan, devagar, shi. Rouro, troco. Sit. Vamos acordar nossa musculatura. Heart. Ic, mi, tan, shi, go, rog, si. You, ju. Muito bem. Agora puxa o bracinho para o lado. Puxa o bracinho para o lado. Puxa o bracinho para o lado. Ic, mi, tan, shi, go, rog, rog. trocou muito bem agora puxa o pescocinho agora joga o bracinho para o lado puxa o pescocinho do outro lado agora joga para o lado muito bem turma mãozinha na cintura circula o trocou o quadril vamos só para o lado muito bem agora para o outro lado turma muito bem turma agora vai juntar os pezinhos vai pegar uma mão lá na pontinha do pé muito bem muito bem vai colocar agora a perninha direita na frente nosso alugamento outro lado muito bem muito bem um 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 muito bem turma muito bem turma agora com a perninha ainda aberta mãozinha na cintura sei se ele vai contar Mas a gente vai pegar lá no pézinho direito olha turma e volta com a mãozinha na cintura Vai pegar no pé com as duas mãos. Tá bom? Preparou? Iti. Vai lá. Prepara, volta. Ni. Sem dobrar o joelhinho. Sam. Xi. Gol. Pronto. Tite. Heart. Hill. Hill. Muito bem, Toma. Agora do outro lado. A outra perna. Iti. Iti. Estranho. Xi. O. Pronto. Faz duas mãos. Sinti. Out. Hill. Hill. Muito bem Agora, puxou o joelhinho direito pra você Trocou A outra perna Muito bem, turminha Agora, pega um pouquinho de água Pra gente começar o aquecimento Pega um pouquinho de água Isso Nosso primeiro aquecimento, ó Mãozinha na cintura Vamos saltar Vamos pular, ó Ó, pulando It Mi Sa Chi Go Ro Sit Hot Q Ju Muito bem Agora, o sensei vai contar Vocês vão fazer sozinhas, hein? Sozinhos Preparou It Só vocês It Mi Fazendo o exercício, ó San Chi Go Roco Sit Hat Ju Ju Muito bem Agora, com a mãozinha na cintura Vai pular pra frente E pra trás Vamos fazer juntos E depois só vocês Preparou It Mi Dan Chi Go Roco Sit Hat You Ju Muito bem Turma, agora é só vocês Vamos lá Prepara It Mi 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 San Chi Pra frente e pra trás Go Broco Sit 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 Hati Tio Ju Ju Muito bem Agora, turma Pro lado E pro outro Vamos juntos Preparou It Mi Sit Sa Si Go Pro lado e pro outro Roco Sit Sit Hati Tio 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 Muito bem Turma Agora, só vocês Sozinhos Na contagem Preparou Tio 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 Muito bem Isso aí turma, agora vamos elevar o joelho subindo o joelhinho tá bom? dez, prepara it, mi são chi, bo troco sit, hat yu ju muito bem agora só vocês preparou it mi sa chi go sobe o joelho, loco sit hat yu ju muito bem agora vamos elevar o calcanhar o calcanhar raio troco vamos juntos vinte vinte chão cinco troco troco trito hat yu chú aí agora vocês prepara it mi são chi bo roco sit hat chú 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 muito bem agora o polichinero turma ó vai abrir e vai fechar ó abre e fecha vamos juntos preparou it mi san san chi chú 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 muito bem turma agora só vocês prepara na contagem vai abrir e fechar it mi san chi go abre e fecha a perninha roco sit heart chú 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 muito bem turma agora vamos fazer bebe mais um pouquinho de água bebe um pouquinho de água depois a gente vai fazer a flexão bebe um pouquinho de água isso ó agora vamos fazer flexão como é que é a flexão turma vocês vão fazer sozinhos vocês vão mostrar primeiro ó vai descer vai subir descer subir hoje vocês vão fazer sozinhos preparados it mi sal xi costa o narizinho lá no chão go roco sit heart kill jiu muito muito bem agora o abdominal turma vocês vão mostrar e vocês vão fazer sozinhos ó deitor estica o bracinho vai subir vai descer sobe e desce sobe e desce só vocês só vocês muito bem muito bem turma levantou parabéns vamos deixar o abdômen bem forte né ai skate comprimento se você preparou postura de irate kamai hoje a gente vai fazer a sequência de sobe novamente um soquinho à frente ó vamos lá e mi san xi bu 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 muito bem turma ó agora a gente vai fazer a sequência de dois socos mi danzo ki prepara vamos ser dois socos agora em uma bondade e mi san xi bu 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 muito bem agora vamos fazer uma sequência de três socos tá bom são três socos preparou um mi sarah três socos xi ó um dois três e para go o soco roco sinto heart qu chung muito bem skate Cumprimento a fala Ai, sensei Turma, parabéns Agora, pra terminar a nossa aula A gente vai fazer Quatro defesas A gente já fez essas, hein? Mauashuki Sotouti, Uchuk E Agiuk Essas defesas e a gente fecha a aula Então vamos lá? Preparou o Iratengamai Primeira defesa Mauashuki Circular Vamos juntos? Ichi Ni Sa Chi Gu Groto Sit Halat Yung Ju Muito bem, turma A nossa segunda defesa Sotouti De fora Pra dentro De fora pra dentro Vamos juntos? Preparou? Ichi Ni Sotouti 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 Ela aí, ó Ela aí, ó De dentro Pra fora, ó De dentro Pra fora Ai Prepara Ichi Ni Sotouti Sotouti Debaixo pra cima, ó. Vamos juntos. It. É a última. Min. San. Chi. Bu. Bruko. Sit. Heart. Kino. Tchuu. Muito bem, turma. Fechou a perninha. Skate. Comprimento a Fala Raizensei. Ajoelhou base censa. Mãozinha na coxa. Mursou. Fecha os olhinhos. E amei. Abriu os olhinhos. Saudou com três palminhas. Chamei. Uma. Duas. Três. Comprimento a Fala Raizensei. Muito bem. Moito noite. Sim. Comprimento a Fala Raizensei. Arigatou. Saibara. Então, Tchuu. Minha. Essa foi a nossa aula de hoje. Foi o nosso treino. Parabéns. Parabéns.